Querido, vou te levar só até a esquina Fazer do teu amor uma oficina Pra mostrar que a autoestima do teu olhar tem que estar só pra cima Que obra prima E perdendo os detalhes do teu corpo Esqueiros de novo aqui Me lembrando dos mares, dos cantares Foi tudo pensando em ti Apesar dos pesares desses mares Você alívio do que eu já livi Tantos erros comete Nos teus olhos de vestir Consegui chegar enfim No fim pra recomeçar Claro pra você cantar Canto pra te clarear Danço pra você me amar Olhe pras ondas do mar Lembra da primeira vez Passamos a nos titular Cantamos a vida castiga Mas vale a pena sempre essa viagem contigo Enquanto a morte não chega você fica comigo Se no ano passado eu era só o seu amigo Eu era só e agora somos sós de domingo Plantando os dias sós que nós colhemos sorrisos E sempre que eu te vejo Eu te beijo e te digo Se tudo é só um sonho Na verdade eu nem ligo Que obra comemar Consegui chegar enfim No fim pra recomeçar Nove meses antes Claro pra você cantar Canto pra te clarear Danço pra você me amar Olhe pras ondas do mar Lembra da primeira vez Passamos a noite lá Consegui chegar enfim No fim pra recomeçar Claro pra você cantar Canto pra te clarear Danço pra você me amar Olhe pras ondas do mar Lembra da primeira vez Passamos a noite lá Passamos a noite lá E obra prima Danço pra você me amar Olhe pras ondas do mar Lembra da primeira vez Passamos a noite lá E obra prima Menina E obra de identification Até a noite creio E eu te dou Informação L师 Olá